O que é isso? O que é isso? Se o piramento é outra faceta da treva, por que a gente nunca tinha encontrado essas fontes? O voo do Penacho acha que são tipo um fedor do véu exame? Eu disse que é um tipo similar de subproduto. Usando uma analogia diferente, se todos nós somos parte desse rio das almas, como podemos direcionar a correnteza do rio? Eu disse que nós somos o rio. Você não direciona nada, só o que foi. Ali! Outra fonte de fila a volta. Então, o que estão esperando? Vamos começar. Vamos ver em quanto tempo você consegue acabar com eles. O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Agora é a hora de lançar mão do filamento. Não de se afastar dele. Não existe treinamento eficaz sem desafiar os próprios limites. Só toma cuidado pra não se esgatar. Essa é só uma das batalhas e a gente tem uma guerra pra lutar. Uma guerra que não temos como vencer sem o controle desse poder. Ah, é mesmo. Esqueci que você monta uma prancha ali. Ah, mas relaxa. Ainda dá pra chegar lá. Você só tem que encontrar o caminho alternativo. Esse negócio de se balançar ali é... Ah, não, não. Peguei bem bacana. Ah, claro. Como o Kalos poderia superar seu... balanço de corna? Talvez você precise usar a sua criatividade. Tem filamento aí perto? Você pode tentar aquele seu truque de alpinista. Ah, não... O que é isso? O que é isso? Caramba, isso é... uau! Ótimo, agora o treinamento de verdade pode começar. O que é isso? 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 O que é isso?